Alô, alô, fala galera, tranquilidade, Tiff is here, mais um vídeo aqui na Costa TV. No vídeo de hoje eu vou comentar um pouco sobre esse caso que tá rolando nas interwebs, sobre algumas falas da ministra Damares, que foi eleita aí agora também, acho que por São Paulo, foi São Paulo? Não sei agora, enfim. Ela tava num culto religioso e ela tava comentando, ela expôs uns casos de abuso infantil, uma das coisas mais nojentas que possa existir na face da Terra. Tem muita coisa obscura, tem muita coisa muito pesada que a gente sabe que acontece, muitas vezes pode não acontecer perto de você aí, na sua bolha, na sua vidinha perfeita. Mas infelizmente tem muita coisa pesada que acontece, vamos falar assim, no submundo da raça humana, que a raça humana existe muitas pessoas más e eu já li várias coisas assim que chega ao surreal, você chega e fala inacreditável como isso aconteceu, como tem gente que faz isso. Esses dias, inclusive, não relacionado diretamente a isso, eu tava lendo sobre o... eu esqueci agora o nome, me fugiu. Do famoso caso lá do cara que deu origem à série Hannibal, que foi o caso de um cara que ele tinha vontade de comer carne humana, né, e ele foi na Deep Web, e acho que foi ele mesmo, esse caso mesmo, que deu essa origem aí. E ele foi nas Deep Web da vida e ele procurou uma pessoa que tivesse afim, de forma voluntária, de se oferecer pra morrer pra servir de comida pra ele. Então, e ele achou essa pessoa e, enfim, escortejou ela e ficou semanas, meses ali comendo carne humana, foi preso e tudo, depois até lançou livro, tem um monte de coisa. Hoje diz que é vegetariano. Até dá... eu dei uma lida nesse caso aí lá nos Estados Unidos... foi Alemanha? Estados Unidos? Agora eu não lembro. Mas, enfim, isso aí é só um pouquinho pra você entender do que realmente acontece nesse submundo, dessa subraça do ser humano, né, que são as pessoas mais perversas, maldosas, que podem existir e existem, né, e existem. E na hora que aparecem fatos contra essas pessoas, muitas vezes fazem parte de uma elite, né, Eu até às vezes comento com o pessoal e tal, eu acredito que existe uma... Eu acho que é uma coisa muito mental, sabe, pessoas que chegam num patamar de poder, num patamar de dinheiro muito alto e eles começam, tá ligado, fantasiar e fazer coisas horríveis, tá ligado? Enfim, eu não vou entrar muito nesse assunto em questão, porque eu já li muita coisa que me tirou até o sono várias vezes e é foda, e é foda. E tocar nesse vespeiro é um negócio muito complicado, muito complicado. Você tocar nesse vespeiro desse tipo de coisa que acontece no mundo e acontece. Às vezes você vê em filme, ah, tráfico de órgão, tráfico de criança, abuso e não sei o quê, sequestro de bebês. Cara, acreditem, tudo isso é uma merda e acontece. E muitas vezes tem muita gente poderosa por trás, né, e é muito abafado. E uma coisa me chamou muita atenção nesse caso da Damares, né, ela expôs um caso, né, sinistro, que acontece de abuso infantil. E, caras, muito surrealmente, vários artistas, vários influenciadores aí na internet começou a atacar ela insanamente. E eu achei o movimento muito estranho, muito, muito estranho. Comecei o vídeo com essa postagem do Paulo, né, E uma coisa também, você pega eles muito na hipocrisia, porque você vê, né, ela era a ministra da Damares, né, ela era pobre, ela foi abusada na infância, né, cresceu na vida, hoje, né, se tornou ministra, e isso não é orgulho para as mulheres, né, para as mulheres que eu digo assim, né, as feministas. Não é orgulho, eles vão... Pelo contrário, né, eles insanamente atacam ela de todas as formas. Eu não estou defendendo... Não, a questão não é defender político ou tudo mais, né, eu não... Boto a mão no fogo pela minha mãe, tá ligado? É tipo isso. Mas a questão é analisar os fatos. É isso, é analisar os fatos, né. A gente não sabe, a gente não conhece pessoalmente, né, A gente não conhece pessoalmente as pessoas do outro lado, você não sabe o que ela faz. Essas pessoas podem fazer no seu privado, né, às vezes podem ser santos, né, se mostrando santos na televisão, e por trás são verdadeiros demônios, né, fazem coisas demoníacas. Então, assim, é... Mas analisando os fatos é isso, né, você tem uma mulher que sofreu um abuso infantil, né, Cresceu, se deu bem na vida, ministra, agora... Eu não sei, agora ela foi deputada, acho que foi senadora, né, E eles simplesmente... Atacam ela de todas as formas. Cadê as feministas aí protegendo uma mulher, né, que foi abusada e tudo mais? Cadê? Se orgulhando dessa mulher. Aí que você percebe que a pauta deles, Né, desses movimentos feministas, não é sobre a mulher. É sobre a mulher, caso ela seja, caso ela compactue com todas as pautas progressistas deles. Porque se for uma mulher conservadora, ou que não compactua com todos os ideais progressistas, aí foda-se. Aí não tem problema atacar, não tem problema abusar, não tem problema abater, não tem problema matar, foda-se. Foda-se, né. Então essa hipocrisia deles é muito escancarada. É muito, muito, muito escancarada essa seletividade, né, seletividade. Então ele posta aqui, né, Massacrar uma mulher que foi abusada na infância e hoje luta contra a pedofilia, a exploração sexual infantil é, no mínimo, demoníaco. Quanto mais a perseguem, mais o povo de bem está com a Damares. Eu tô com ela também. Deixa eu deixar o meu like aqui. Eu vou ler algumas coisas, eu vou passar aqui, vou comentar. Então basicamente foi o que eu comentei com vocês, né. Ela expôs o caso de pedofilia muito pesado, pedofilia de abuso infantil muito pesado em, acho que se eu não me engano, em Marajó, Pará. E, cara, ela tá sendo muito atacada, muito atacada. Estão querendo a prisão, estão querendo a cassação dela. É inacreditável as narrativas. É inacreditável. Então, por exemplo, você pega aqui, ó, o Marcelo Tass, né. Petição pela cassação de Damares antes da posse. Assine e espalhe. Show. A primeira coisa que eu pergunto, você vê que eles entram num looping de hipocrisia, como eu comentei agora, né, sobre o movimento feminista, que deveria defender as mulheres, de forma geral, e não seletivamente as progressistas. Já começa a hipocrisia da democracia. Ela foi democraticamente eleita pelas urnas tão confiáveis, né. Como assim, cassação antes da posse. Vocês têm que respeitar o... Não é assim que vocês querem? Respeitar o pedido do povo. Respeitar a decisão do povo que quis que ela se elegesse. Então, acabou. Se vocês não querem ela lá, como senadora, né. Deixa eu dar uma olhada aqui. Senadora pelo Distrito Federal. Mito, tinha falado São Paulo. Foi senadora pelo Distrito Federal. Se vocês não querem ela lá, na próxima eleição, votem outro. Né. Ou caso ela esteja lá cometendo crimes, aí vocês pedem, né. A investigação desses crimes e depois a cassação. Correto? Agora, ela nem tomou posse e já estão querendo caçar ela por expor uma situação dessa. É muito estranho um negócio desse. Isso aí foi engajado, né. Eu peguei o exemplo do Marcelo Taz, mas são muitos aqui. Muitos, muitos influenciadores. Até a Xuxa se envolveu aqui também. A Xuxa divulga a campanha que pede a cassação de Damares Alves antes da posse. Várias personalidades, né. Grandes milionários da indústria, da artística, intelectuais, insanamente pedindo a cabeça dela. perfis, né. Fazendo sátira aí até com a com o abuso infantil que ela teve, né. Damares ainda não foi empoçada como senadora. Não tem provo foro privilegiado. Se a justiça quiser, pode prendê-la a qualquer momento. Aliás, deveria ter sido presa há anos atrás. Outro aqui, ó. Damares disse que tem imagens de crimes contra crianças. Se ela tem provas e não denunciou, é cúmplice, né. Então, assim, eles são tão rasos nas críticas deles que eles nem... Porque ela falou isso num culto, né, que ela tava. Ela comentou, expôs esses casos. Eles nem viram se de fato ela denunciou e já estão falando que ela não denunciou e já estão... Como é que eu poderia usar a palavra aqui? Incitando? Incitando não, é... Eu esqueci a palavra aqui agora. Mas, tipo assim, querendo fazer parecer que ela é cúmplice. Na verdade, ele tá até usando diretamente aqui, né. E tudo mais. Né. Como sabem que ela não denunciou, que não existe uma... De fato, investigações sobre isso, né. Vamos ver o que mais que eu separei aqui. A Samia, né. Urgente. O Ministério Público acaba de dar três dias ao Ministério da Mulher pra prestar contas detalhadas sobre as absurdas denúncias de Damares. Como assim? As absurdas denúncias. Uma denúncia dessa não é absurda. É extremamente necessária. Muita gente... Pra muitas pessoas, inclusive, encarar a realidade. Que vocês acham que é tudo bonitinho. Vocês acham que bandido é só o carinha que... Como é que é o Lula? Defende lá? É só roubando um celular. Vocês acham que é só isso que tem de vagabundo, de lixo, mano? A respeito do estupro e tráfico de crianças no Pará. Como e quando soube? Por que não tomou providência? Esse comentário aqui, ele... Ele foi muito bom esse comentário aqui embaixo. Por que você está mais preocupada com a ministra do que com as abominações que ela denunciou? É muito estranho, gente. Essas coisinhas aqui estão muito estranhas. Humoristas, né. Se dizem humoristas, já estão fazendo as suas piadinhas, né. Damares é menina, a camisa de força dela tem que ser rosa, né. As pessoas... Várias pessoas pegando ele na hipocrisia e tudo mais. Estão querendo taxar ela de louca. Vários, vários. Não é só ele, não. Vários, vários, vários querendo taxar ela de louca. Como assim? Isso aí não existe. Tipo assim... Olhem, esse aqui que ela denunciou... Não. Depois, quem quiser, eu não vou comentar que ela denunciou que foi realmente uma coisa muito pesada. Mas assim... Eles querem taxar ela de louca como se esse tipo de crime não existisse. Tá ligado? Não, ela tá louca, tá... Isso aí não acontece. Cara, a quem interessa esse tipo de coisa? Porque qualquer pessoa que para e pensa, para e pesquisa um pouco, né. Você acha que filmes, por exemplo, como aquele filme do... Quem já assistiu aquele? Albergue, turistas, né, o filme do Brasil, né, que os turistas vêm para o Brasil e são sequestrados para fazer tráfico de órgão, né, você tem aquele... O albergue lá, no caso de turistas também, na Europa e tudo mais, para serem torturados. Você acha que esse tipo de coisa não acontece, mano? Você acha que é coisa só de ficção mesmo? Você acha que o ser humano perverso não são capazes de fazer esse tipo de coisa? Meu Deus. E... Enfim, eu acompanho algumas páginas no Twitter que contam sobre crimes, crimes que acontecem ao redor do mundo e, cara, é cada coisa surreal que você vê, séries, documentários, entrevistas com... com... psicopatas e tudo mais, mano, tem cada coisa que você olha e você fala não acredito, olha os casos aqui que a gente vê no Brasil direto, né, então você tem cada caso que você olha assim e você fala cara, não é possível, né, e eu... e às vezes eu tento fazer uma força para achar que é ingenuidade, tá ligado? Mas muitas vezes também eu... eu tenho aquela pulga na orelha e falo assim, mano, tem algo muito estranho acontecendo, algo muito estranho, muito estranho. Enfim, a própria Globo divulgou coisas contra a Damares recentemente, agora, né, só que mesmo a própria Globo... Aqui, galera, as minhas matérias elas ficam desse jeito porque eu uso o Brave, ele tem um sistema de... tá vendo? Eu uso aqui, eu posso mudar aqui, ó, esse aqui é da G1, ele tem um sisteminha de deixar o bagulho mais... eu acho melhor, pra mim fica melhor pra ler assim, corta a propaganda, essas boças tudo. Enfim, esse aqui é da própria G1, né, a polícia apresenta em Belém 20 presos envolvidos em crimes de abuso e exploração sexual em Marajó. Então a própria Globo já mostrou esses casos, né, e aí na hora que a ministra comenta, todo mundo quer taxá-la de louca, né, engraçado isso. É, tem esse comentário aqui do Schmidt, pediram provas pra Damares Alves sobre casos de abuso infantil, tráfico e pedofilia que ela denunciou. Só a primeira delegada a se pronunciar mostrou mais de 8 mil inquéritos. Aqui ela também posta umas prints desse mané aqui. Vamos atentar contra a vida dessa mulher. Empalar ela em praça pública, ela precisa sofrer dor da morte. Olha o amor da esquerda aí. Ah, o que mais aqui, ó. Ministério confirma declarações de Damares sobre estupro e tráfico de crianças no Pará. Então, eles estavam querendo provas, eles estavam querendo, não, ela tirou isso da mente dela, é mentirosa, temos que caçá-la. Após fala de Damares, Ministério confirma investigação de crimes em Marajó. Aqui tem mais detalhes, quem quiser pausar o vídeo ou entrar no próprio link, não esqueçam de entrar sempre com adblock ativo. Deixar nessa página aqui. Então, é isso. É um negócio, cara, eu não quero de fato apontar, sabe, diretamente, mas é um negócio muito estranho. É muito estranho, sabe? Você vê, por exemplo, o caso do PC lá, né? Aconteceu todo aquele negócio e áudios em que ele mesmo comentava coisas muito estranhas, né? Eu lembro de ter lido sobre isso e a polícia parece que demorou quase um mês pra confiscar ali o HD. Imagino que se confiscasse o HD de muita gente ia ter muita merda aí, muita. O meu HD você pode confiscar. Só tem memes o ano solistinho da época da Milgrão. Tá lotado aqui. Mas, enfim, é... muito estranho, cara, muito estranho. Você vê, por exemplo, esse caso do PC, né? Você vê ele hoje. O que aconteceu com o cara? Ele tá seguindo lá no YouTube, full monetizado, completamente monetizado, tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Nada, nada, nada. Né? Ele, que por fim, né? Junto com outros aqui, se a gente der uma olhada aqui, está fazendo L. PC tá fazendo L aí. Então, assim, é... muito estranho. Muito estranho. Existe um movimento muito estranho, estranho. Eu acho, na minha opinião, engloba umas paradas muito maiores, né? Pessoas muito mais poderosas que a gente imagina, né? é um movimento muito grande, é um negócio muito... muito obscuro, sabe? É muito estranho, tá ligado? É muito estranho. Ela faz um... Pensa só, ela faz uma denúncia, denúncia assim, né? Ela expôs um crime que acontece num determinado local de abuso infantil e do nada sai um monte de gente, influencers, poderosos, milionários, tá achando ela de louca, temos que tirar ela de lado, temos que caçar ela. Cara, é muito estranho, cara. Eu acho muito estranho isso. Eu espero estar errado, mas... Eu... Eu não sei. Eu acho que um dia vai aparecer alguma coisa muito cabulosa aí. Pode demorar, podem... Não sei, cara. Eu acho muito estranho. Muito estranho mesmo. É... Enfim, né? Comparando aqui, eu tava falando no caso do PC, né? Porque aí a polícia não achou nada no HD dele, né? Demorou vai saber quantos meses lá. Acho que foi... Se eu não me engano, foi de 20 a 30 dias, né? Pra chegar na casa dele lá e pegar o computador dele e confiscar. É... Mas enfim. Aí depois não acharam nada no HD dele e ficou por isso mesmo, né? Ele continua lá com o canal dele e tal. E isso eu acho muito estranho porque se você pegar o meu caso, né? Que eles me acusaram de racismo por causa de um meme que não fui eu que postei. Tá ligado? Não fui eu que fiz, não fui eu que postei. Eu sequer dei like ou RT. Né? Me taxam ainda, me chamam de racista, você é um nazista, racista, não sei o quê, blá, 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 blá. Por causa de piadas que eu não fiz, frases foras de contexto que nem fui eu que falei, né? Muitos eu nem estava presente no momento, né? E eu sou completamente censurado, né? Dentro das plataformas das Big Tech, desmonetizado, censurado, censurado em banco, né? Até o PayPal, fui banido até do PayPal, né? A própria Polícia Federal, né? Porque isso não tem nada a ver com o HD, tá ligado? A própria Polícia Federal investigou as falas, né? Que supostamente seriam crimes, que não fui eu que fiz, inclusive. Investigou essas falas, falou que, olha, não tem prova nenhuma, vamos arquivar, não tem nada. Não chegou nem a ser um processo, era uma instauração de inquérito foi arquivada, lá no comecinho da bagulha. E mesmo assim, eu sou censurado, desmonetizado e tudo mais, e perseguido até hoje. E pessoas que fazem o L, né? Estão tranquilos, né? Monetizados, tranquilos, tudo de boa. Eu acho muito estranho, mano. Muito estranho. Enfim, é isso aí, né? O máximo que eu posso fazer é comentar um pouco sobre esse tipo de coisa. Eu vou comentar também sobre... Galera perguntar, ah, seu canal não vai mais falar de videogame? Mas é claro que eu vou. Às vezes a gente está num momento muito complicado, tem coisas muito pesadas, às vezes, e eu acho que, às vezes, eu posso usar até o meu... Por mais censurado que eu esteja, que eles querem me calar, usar o pouco do alcance que eu tenho para pelo menos trocar essa ideia com vocês. Beleza? Expor a minha opinião até onde eu possa. Eu já falei, inclusive, com a galera. Se a partir do dia 30 lá, o Lulão ganhar, acabou. Nem espera eu falar mais de política, mano. Já era. Se eles já me perseguem hoje assim, imagina depois do Lulão lá, com os seus controles da mídia e tudo mais. Então, já era. Aí eu vou ficar só no Xbox ali mesmo e acabou. Beleza? Então, eu estou aproveitando enquanto eu posso ainda ter um pouquinho de liberdade para comentar e dar a minha opinião sobre assuntos que ocorrem aí nas interwebs. Beleza? Tamo junto. Um bom dia a todos. Até a próxima. Fui.